que não é Ederson. Vou pedir só a brevidade do tempo, deputado, porque o ministro tem compromisso. Deputado Geron, não se preocupe a brevidade aqui, é a minha intenção. Primeiramente, parabenizar a sua iniciativa, a iniciativa de vossa excelência para a realização dessa audiência pública e agradecer a presença do senhor ministro Zé Sarney Filho por estar nessa comissão mais uma vez. E sempre que convidados, eu tenho a dedicação, a atenção com seus colegas parlamentares, mas, acima de tudo, seu compromisso para que as questões ambientais sejam bem conduzidas e em consonância com o interesse também da agricultura, do agronegócio brasileiro, sem conflito, em discussão muito aberta, cumprimentando toda a mesa nesse sentido. Mas o que me traz a participar da discussão aqui hoje, senhor ministro, caros colegas parlamentares, senhoras e senhores, todas as entidades que participam desta audiência, é que, na última segunda-feira, alguns jornais emitiram, presidente, uma divulgação acerca de uma suposta carta das águas em Minas Gerais, que, após uma redação muito emocionada, uma redação saudosista, coloca a cultura florestal, a cultura do eucalipto, especialmente, como causadora da seca da crise hídrica no norte de Minas Gerais. Não venho aqui para combater essa carta, não quero rechaçar, nem repudiar essa carta, até talvez pudesse fazê-la ou devesse fazê-la como presidente da Frente Parlamentar de Sobicultura. Mas não é meu intento aqui. Nós precisamos tratar essas questões ambientais e culturais no Brasil de forma mais progressista, de forma mais aberta, inteligente. E, portanto, ministro, venho perante V. Exª para pedir não apenas uma manifestação do Ministério, uma manifestação de V. Exª a respeito dessa matéria, mas, principalmente, uma abertura de um diálogo a respeito dessa situação. Pois, escutamos aqui a deputada Luana falar mais cedo da preocupação com os incêndios florestais, os incêndios que vêm ocorrendo no Estado do Maranhão. Em Minas Gerais não é diferente, não é diferente toda a região Nordeste. E nós precisamos entender as causas efetivas disso. As causas efetivas disso não estão ligadas apenas a uma atividade. Apesar da carta que foi emitida pelo secretário de meio ambiente do município de Montes Claros, a carta fala que são várias atividades, mas pede para que não se plante eucalipto mais em Minas Gerais. É uma atividade que corresponde para 42% da renda do PIB do agronegócio em Minas Gerais, 9% do PIB mineiro. Vamos plantar onde? Vamos produzir celulose? Nós estamos hoje aqui imprimindo documentos, papéis. Estamos hoje tendo eletricidade funcionando nesse prédio, porque parte dessa matriz energética, parte dessa atividade econômica vem da cultura de eucalipto, da cultura florestal. Deputado, portanto, São Paulo é uma grande atividade florestal, forte. Então, ministro, a abertura, a ampliação desse debate, essa é a minha pergunta, esse é o meu pedido da V. Exª, a abertura desse debate para que possamos identificar as causas efetivas e possamos defender as devidas culturas nacionais necessárias, indispensáveis ao desenvolvimento, indispensáveis à geração de emprego e ao bom uso da terra, mas que ampliemos o debate para identificar as reais causas e não ficar procurando culpado para questões que muitas vezes são tratadas de forma emocional ou de forma até a criar palanques específicos de interesses particulares. Esse não é o nosso interesse e a nossa preocupação é exatamente reverter essa situação. Obrigado, deputado Newton. Bom vê-lo aqui com saúde, porque aquelas fotografias que circularam do veículo desmontado...